Tá piscando, tá gravando, tira o Fiorino daí Saulinho Tá piscando, tá gravando, salve, salve Boa tarde, boa tarde Estamos aqui com a moto de Fábio Fábio D2 É isso aí, vamos que vamos pegar algumas pecinhas Aqui na Suzuki de Campinas Os cabinhos que Do Magessi XS1000 Já chegou, estamos indo lá Para retirar Então é isso aí, uma boa tarde a todos Estamos de volta aí Nos vídeos Vamos que vamos É isso aí Fica calmo aí Titio Vai entrando assim Bem complicado Tá isso aí rapaziada Espero que todos estejam bem Vai De pequim não dá pra fazer isso Com essa agilidade não Estamos usando escapamento atala Com ponteira Escapamento seccionado Da hora Da hora, da hora, da hora Não tem radar por aqua É isso aí, mano Doniana tá numa cirurgia braba Hoje, hein Eita, Doniana Dá um trabalho Então estamos aqui Indo pra saída da cidade A maioria de vocês já conhece Esse caminho Vamos filmando ali até Um trechinho perto de Campinas Campinas É, a motinha é espertinha, tio Mas é escapamento atala Vamos ver qual que é a final Da danada E aí E aí Vai Faz calor, hein, tio Faz um calor que vocês não tem ideia Vocês aí de São Paulo Não sabem o que é calor, mano Vai Marcha a marcha dela é brabo, hein, tio Cinco marchinhas Motinho legal E aí E aí E aí E vamos aí até Campinas Que dia maravilhoso, hein, brother Sensacional Quinta morte, vamos embora, tio Top speed, mano Ah, 160 Senta É isso aí, mono O homem na estrada É, como diz Fábio Ah, vamos que vamos Um cento e vinte, mono Um cento e vinte, mono E a Vini Fiorino Muito melhor de motinho, mono O homem na estrada, mono E a Vini Fiorino E a Vini Fiorino Estranha na motinho de frente Tem até alguma coisa solta Acho que não, né, titio Tomara que não O homem na estrada, mono E a Vini Fiorino E a Vini Fiorino E a Vini Fiorino Estranha, hein, titio O negócio no meu pé Muito estranha Calma aí, filhotão Vamos lá, mano Vamos lá, mano E a Vini Fiorino E a Vini Fiorino Vai ter um radar Aqui na frente Aqui na frente E é oitenta por hora Calorítico 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 Car Abysmlico V STU defensive Calorítico E aí Vambora mano Factor 150 Essa daqui é a FZ 15 Segundo o Fábio Biggie boy Biggie boy Biggie boy Calor hein mano, meu Deus do céu Calor 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 Calor